Música Meu nome é Lucas Bittencourt, tenho 27 anos, sou nutricionista, sou praticante do fisiculturismo também. Música Meu nome é Luan Menezes, sou nutricionista, sou bacharel em educação física e sou otaku. Sou fã de anime, sou fã de mangá, sou fã de todo o universo e cultura japonesa. Isso é algo que me atrai e faz parte da minha identidade e da minha formação. Salve família, e esse é o Safe Zone. Preparados para ir além? Go Bionic! Música